Um excelente produto ali pra você usar no seu dia-a-dia ali é a mesa de cabeceira Maggiore. Ela tem três gavetas com corrediças telescópicas, permitindo aqui a maior abertura e aproveitamento dessas gavetas. Seus puxadores é de metal envelhecido. Seus pés são mais robustos. Seus pés são mais robustos, com detalhe excelente para seu dia-a-dia.